Olá malta, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu não sei se isto vai ser bem um vlog, mas eu vou tentar gravar um bocadinho da minha viagem a Madrid porque eu vou para Madrid amanhã e portanto eu agora estou aqui a fazer as malas e pensei que era giro também mostrar-vos o que é que eu costumo levar em viagem porque eu só levo a mala de mão, não vou levar mala de porão de todo porque eu também só vou o fim de semana, então nem sequer fazia sentido. E vou mostrar-vos aquilo que eu costumo levar de maquilhagem, de roupa, como é que eu costumo fazer aqui a organização que é isso que eu estou a fazer neste precisamente e portanto não liguem à desarrumação total que está o meu quarto porque eu tenho tudo aqui espalhado estrategicamente para colocar na mala mas então eu vou começar por mostrar aqui o que eu selecionei de maquilhagem porque eu tento aqui pensar em coisas que sejam práticas e que tenham mais que uma função portanto eu acho que vai ser útil para vocês, eu acho que vocês vão gostar não sei depois como é que vai ser lá em Madrid porque lá está, eu já tinha dito mas eu não tenho uma câmera de vlogs, eu tenho a minha câmera de gravar que é bem grande e bem pesada e portanto eu nem sempre consigo andar com ela na mão, sabem? E principalmente andar com uma máquina tão grande na rua Ponto número 1, não é fácil nem confortável e depois dá assim... dá um bocado nas vistas, sabem? E portanto vamos lá ver o que é que eu vou conseguir gravar, claro que quando eu paro em algum sítio ou assim vou tentar gravar e vou falando com vocês durante a viagem mas talvez não consiga mostrar tudo aquilo que eu gostaria de mostrar, sabem? Mas pronto, eu vou partindo as coisas com vocês e vou então agora mostrar-vos aquilo que eu vou colocar na mala Portanto, isto é o que eu vou levar de maquilhagem, não é assim muito? Vamos começar mesmo pela ordem à partida que eu faço a maquilhagem e normalmente é isso que eu penso quando faço a minha malinha da maquilhagem eu penso, ok, quais é que são os produtos que eu preciso para fazer a maquilhagem? Calma, bateram à porta Ok, portanto, como eu estava a dizer vou então levar este Rose Balm da Pixi porque ele é 3 em 1 Estão a ver? Ele aqui diz que é hidratante, primer e máscara portanto, ele é assim super, super hidratante e eu gosto imenso do efeito que ele dá na pele e portanto, assim, não tenho que estar a levar um hidratante e um primer e levo este Depois vou levar a minha queridinha, a Maybelline Fit Me porque é uma base que não é em vidro que eu não gosto nada de vir já com bases em vidro Depois, para corretor de olheiras, levo o Conceal & Define da Makeup Revolution isto, o foco da máquina não está a colaborar, mas pronto Depois, pó Rimmel London na Stemmat que eu amo Portanto, como bronzer, blush e iluminador eu vou utilizar os desta paleta que ela é a paleta da edição festiva de Natal e ano novo de 2018, a Too Faced dá imenso jeito a estas paletas porque ela já tem os pós de rosto e tem imensas sombras e portanto, eu vou levar porque ela é compacta, não se parte portanto, é perfeito para viajar Depois, para os olhos, levo também este eyeliner da Essence e levo também a Roller Lash da Benefit com máscara de pestanas Para as sobrancelhas, levo o Catrice Abrausset e levo este mini Gimme Brow da Benefit Depois, levo só este hidratante labial caso precise de utilizar Levo aqui alguns batons portanto, eu levo o Cream Cup levo o Ruby Woo e levo o Taupe da MAC portanto, o Cream Cup é um rosinha o Taupe é, assim, um castanho mais fechado e o Ruby Woo é um vermelhão eu já mostrei-os em vídeos, portanto, vocês que estão aqui já os viram levo também este batom aqui da Jennifer Lopez com a Inglot que é um nudezinho ok, pronto, é a cor Move, como estão aqui a ver também apareceu no meu vídeo de top batons de inverno portanto, vocês também já viram este de certeza levo dois lip liners levo um nude e levo este aqui que ele adapta-se ao pH dos lábios e portanto, ele fica da cor dos meus lábios e dá para utilizar com qualquer batom que eu amo este aqui da Catrice da imenso jeito e depois, para pincéis, é isto que eu levo levo um pincel de base um de pó que tem também esta pontinha de esfumar que dá jeito levo este pincel em quadrado que é o que eu utilizo normalmente colocar corretor e olheiras e assim depois, levo este pincel aqui angular que eu vou utilizar para bronzer, blush e iluminador uma pessoa tem que fazer isto em um modo multifunções e depois levo só estes calma levo só estes 4 pincéis de olhos alguns deles são de dupla ponta portanto, já dá para fazer várias coisas com eles este aqui tem, por exemplo este aqui tem uma pontinha de esfumar e uma pontinha de aplicar sombra na própria móvel este aqui é de esfumar mais denso e depois tem um pincel angular deste lado isto é um pincel angular que é para eu fazer as sobrancelhas e depois tem este e depois tem este que é assim mais pequenino que dá assim para detalhes e tem aqui também um esfumar nesta ponta e portanto, para maquilhagem é isto depois aqui eu tenho isto mais ou menos dividido por looks isto aqui será o look do primeiro dia este será o look do segundo dia e este aqui será o look de retorno do terceiro dia porque eu só vou ao fim de semana portanto, vou amanhã sexta ainda de manhã e depois estou lá sábado e domingo e volto segunda portanto, este outfit é assim mais confortável e simples porque eu vou no aeroporto com ele e portanto, quero algo assim mais confortável e depois tem aqui um look porque ainda não sei se vou fazer alguma coisa tipo jantar fora algum sítio assim mais fancy ou isso e portanto, eu vou levar este look assim como plus one depois aqui eu recebi como prenda de natal eu sei que isto não apareceu no vídeo de prendas de natal mas porque eu recebi depois de fazer este vídeo portanto, eu recebi aqui algumas prendinhas de natal destes cofrês e eles têm menos de 100ml e portanto, eu vou poder levar isso é uma condição que todos os produtos líquidos têm que ter têm que ter menos de 100ml e portanto, eu tenho sempre isso em atenção nos produtos que eu levo e portanto, eu levo aqui uma leção corporal um gel de banho do Boticário desta linha que oite-se bem levo aqui este desodorizante depois vou levar este perfume da Caudalie porque não vou estar a levar um frasco de perfume grande, não é? então vou levar este depois aqui tenho duas águas de micelage da Cosme que eu vou levar já levei para outras viagens e amei aqui eu tenho o meu xampum e o meu condicionador e depois aqui eu vou levar umas máscaras até vou fazer lá com a Marta ver se ela alinha e fazermos uma máscara ao mesmo tempo porque às vezes com o avião e assim a minha pele se resseca um bocadinho então gosto de levar assim uma máscara caso a minha pele necessite e claro, depois também levo aqui uns algodões entretanto, tenho aqui o meu pijama umas manhas para dormir levo também a minha Tangle Teaser e levo também esta pranchinha da Baby Lisa que ela é 2 em 1 e portanto dá para esticar e para encaracolar o cabelo e entrar em super prática e não ocupa muito espaço porque vocês sabem que eu tenho o cabelo encaracolado e eu não gosto mesmo muito de me ver de cabelo encaracolado então tenho que levar sempre a chapinha e depois aqui isto é uma bagunça, mas pronto isto aqui é o meu look que eu vou levar amanhã no avião e depois aqui tem a sacola que vai comigo portanto tenho aqui a minha mala tenho um livro que eu gosto de ler depois tenho uma linha mais pequenina e os ténis que eu vou utilizar no caminho e durante toda a viagem porque para esta viagem acho que não faz sentido eu estar a levar mais do que um par de sapatos e portanto vou levar aqueles ténis ali agora é hora de colocar tudo isto na mala e desejo-me sorte e só, antes de deixar a mala é assim que fica a necessaire eu coloco aqui a pasta dentes e a escova de dentes isto aqui é um saquinho para depois trazer a roupa suja aqui eu vou mostrar eu meto tudo em rolinhos porque há muita coisa quando vocês arrumam a roupa em rolinhos portanto isto depois fecha aqui eu tenho o lingerie, meias, coisas do género coloquei só mais aqui esta camisola porque dava aqui espaço então coloquei pelo simples nome assim uma camisola mais quentinha depois aqui em baixo está a placa e a escova e agora é só colocar a mala ali a necessaire ali e fica perfeito e portanto temos aqui tudo a postos a roupa que eu vou utilizar amanhã a mala e a malinha que vai comigo e depois os sapatos que eu vou utilizar bem malta entretanto já cheguei a Madrid eu não consegui gravar assim grande coisa da viagem porque foi uma correria eu vi sozinha e portanto agora estou aqui à espera da minha amiga aqui frente ao trabalho dela estou à espera que ela saia do trabalho para irmos almoçar e portanto foi uma correria autêntica para conseguir chegar aqui para encontrar a linha certa do metro porque ainda não tinha vindo aqui a Madrid e então andei assim um bocado perdida mas pronto lá me encontrei agora estou aqui à espera e basicamente é isto vamos almoçar em princípio a um asiático e eu vou vos mostrando depois disso acho que vou descansar um bocadinho até casa porque eu não dormi muito bem hoje aliás a viagem não foi das melhores viagens que eu já fiz porque eu estava assim um bocadinho mal disposta a não ter dormido Maltinha finalmente estou aqui com a minha Martinha que eu vim aqui visitá-la vamos agora almoçar no asiático escolhemos asiático para hoje isto é o que? Tau 360 e... não sei se... com sotaque de certeza... com sotaque de certeza que a gente está... Tau 360 e não é... não sei se... aqui está a especialista e pronto Maltinha vamos agora cometer a conversa em dia portanto já chegou aqui a minha cajita walk de chica Is it all the... Carita? Carita! Carita! Tem que ser com intensidade e entretanto a Marta ainda não tem nada é a minha cajita amiga da carita, onde é que está? bem malta entretanto eu não disse mais nada porque eu vim para a casa da Marta descansar um bocadinho à tarde porque como eu vos tinha dito não tinha dormido muito bem e então aproveitava para descansar entretanto já estamos prontas para ir jantar e vamos jantar aonde amiga? sala de DSPS sala de DSPS eu nunca sei em viagens onde é que eu vou porque eu sou desorientadíssima então eu deixo sempre para as pessoas mais orientadas as decisões de onde jantar onde ir e eu vou da restão e então vamos ao sala de DSPS acho que é um conceito diferente a comida vem assim um bocado inacabada e acho que depois é suposto que nós acabámos de cozinhar mas depois vamos ver como é que vai ser e eu vou trazer-vos comigo portanto vocês já vão beber tudo bem entretanto já chegámos aqui ao restaurante que é este vou te mostrar sala sala de DSPS e estamos na fila sim porque aqui Marta explica explica o que é que acontece aqui para mim é novo não, este não dá para marcar e é tão giro que fica a fila aqui é comum haver filas nos restaurantes portanto vamos ter muito o que esperar uma hora depois é que estamos nós portanto estamos agora a despedir isto é um bocado do estilo de gestação portanto vamos a ver como vamos a despedir portanto eu estou comendo em inglês e a Marta está com espanhão ela entende-se com isto vamos ela havia你说 se foi um doctor pr tu fazer o que é exatamente o que ouve o que não tem Theresa Vitoy called far se tornou com aouchinha por você cantor então mais uns tendo rosto pequeno tanto ắt vêm não purgada emso 式ا carnal tchau ouz ? Essa é a mozzarela, e essa é a estracchatella. Ok, com água de estracchatella, pequena. Agora temos diloio, básico, e o de fara. Orígano. Não é como ela é que fica. É quase como se fosse uma pizza. Não te cortes a minha. Não sei, é que seja metade desprefeita. Já está a usar. A instrução não, é como se fosse uma pizza. Não é como se fosse uma pizza. A ver, depois eu vou falar rápido e vou falar rápido. Mas... É como um bocata de pancata. Não, a mim também gostaria de voltar. Não, a mim também gostaria de voltar. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem milhas. Tem milhas. É mais branco. Que diz, branco? Não vai sempre esconde. Até o meu ponto, né? E que está a cor? O que? É, tipo. É, como é que tem uma triscação. Fázo no tom de Mozarra. Tira, todo de Mozarra. Tira a cor de.. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, ninguém vai ser a cor. Olha lá a tropa. Olha lá a Águas ali. E aí, a entrevista, gravada, já com o seguinte, não, só! Esse é muito sabor! Esse é um pão, não sei o que, crocante, não sei o que... Uma pizzaca de sal e morango! Apenas, depois, se conecta com a massa de ruta, juntos, juntos. Você gostou? Obrigado! Com siro de manzana, com queso bril, com chocolate salsa e quinoa e caramela. Obrigado. 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 11 dias, malta, entretanto, ontem viemos a pé até casa, saímos da sala de SPSS, acho que já estou a dizer melhor. Estou ou não estou? Só um S aí é mais no final. Pronto. Estás no espanhol. Exato, já estou aqui, percebi imenso. E estamos agora aqui a fazer um brunch, fomos buscar várias coisinhas ao supermercado e agora estamos aqui a fazer um brunch de casa, vou-vos mostrar. Portanto, temos aqui pãozinho de cereais, fiame perfumado, queijo, morangos, o que vamos fazer com fundiu. Este fundiu aqui é para aquecer no micro-ondas, então vai ser das últimas coisas que vamos fazer. Depois, aqui temos croissants, donuts, manteiguinha, fomos também ao Starbucks buscar um cafezinho amoroso. E depois também vamos beber aqui um seminho de laranja e os ovinhos que a Martinha está a preparar. Obrigada, amiga. Estou a brincar. Entretanto, foi eu que fiz os morangos, não é? Porque também trabalho. Parece que só está ela aqui a fazer. Estou no multitasking, estou a gravar, a cozinhar. Entretanto, isto parece um vlog que é só comida. Não, mas nós hoje já vamos visitar várias coisas. Vamos começar por ir para... El Retiro, correto? Vamos fazer a altura. Vamos para o Retiro. Vamos para o Retiro. Estou a ver que é a altura. Estou a ver que é a altura diz Retiro. Vamos para o Retiro, vamos ver... Vamos andar muito a pé hoje, basicamente. Hoje é que vamos ver realmente as coisas. Ontem foi mais instalar, não é amiga? Pronto, nós agora vamos comer. Bem, entretanto, finalmente saímos de casa. Estamos aqui no Parque del Retiro. E isto é super amoroso. Portanto, acho que a imagem está super segura. Espera aí, vou-vos mostrar. Olhem. Cute! Vamos agora tirar umas fotinhas e visitar e perceber como é que isto é. Quer dizer, eu vou. Tu vais só fazer uma visita guiada. Que amorosa. A minha questão é, porquê é que eles construíram uma casa no mesmo lado? Que bovinho! Eu não sei porquê, sinto que acabo sempre em parquezinhos e jardins quando vou de viagem. Há sempre um parque... um parque a visitar. Já em Roma também lembro-me que visitei assim um parque parecido. Entretanto... Já não me lembro exatamente do nome, mas acho que era qualquer coisa... Bolognese? Ai, já não sei. Bolognese! Isto já é a minha mente a pensar em pasta. Portanto, o parque do Retiro é gigante. Sim, não há duas vezes mais nada. Isto é enorme. Ainda nem me tínhamos metade. Pois é, eu achava que era uma coisa muito mais pequena, mas depois viste não. E finalmente chegámos ao Palácio de Cristal. Que é lindo! Vamos dar a volta, porque acho que do outro lado dá para tirar melhor fotos. Malta, entretanto não conseguimos tirar muita coisa porque o meu cartão está a ficar cheio. Nós ainda andamos aqui a tirar fotos. E portanto, agora estamos no Palácio Real e ainda vamos ao Templo de Bode hoje. E já está a ficar o Sunset. Portanto, estamos a despachar-nos. Estamos a andar imenso. Não temos para ir mais 15 minutos para andar. E ainda vamos tirar aqui umas fotos ao pé do Palácio Real. E entretanto, já é o Sunset. Viemos ao Templo de Bode, mas... Não há água! Está aqui e não há água. Alguém não pagou a conta da Luz. Da Luz? Não há água! Que falha! Não, calma. Não há água. Alguém não me pagou a conta da água. Calma. Errar é humano, não é? Portanto, agora não me venham dizer nos comentários... Não há água! Luz! Calma, Malta. Calma, Malta. Portanto, está aqui o Templo de Bode sequinho. Muito seco. Mas... Muito seco. Não arranjei amigas assim. Arranjei sim! Mas pronto, é engraçado na mesma. Bem, Malta, entretanto já estamos aqui no restaurante. Vamos a casa super rápido, só para trocar de boca e para descansarmos assim um bocadinho, não descansarmos muito. E agora estamos aqui no restaurante Moral. Disse bem, amiga. Moral. Muito bem. Portanto, estou a melhorar o meu espanhol. E vamos comer tapas. Portanto, eu já vos mostro o que é que nós escritos. Chegaram então aqui as batatas bravas e as croquetas. Vamos então comer! Amiga, conta o que é que é? Tortilha de trufa. Ok. Tortilha de trufa. Giosas de parto. Uau! Então, vá, vamos atacar. Então, temos aqui um cheesecake, sobremesa e temos aqui uma tortilha de chocolate. Será o que a Malta chama? Então, Malta, mais um dia aqui em Madrid. Ontem acabámos só por ir um bocadinho ao... Aquilo é um restaurante-bar que se chama Habanera. 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 Eu nunca... Ai, sério, eu sou uma nódoa com... Com esta questão das localizações. Mas nós agora vamos descer até ao rastro. Não, nós vamos ao Prado. Depois vamos ao Museu Reina Sofia, em princípio. E depois é que vamos ao rastro. Correto? Correto. Pronto, já aprendi a lição hoje. E depois, a seguir, chegávamos ao Círculo das Belas Artes e depois vamos acabar no Retiro. Vamos de novo ao Retiro porque ontem aquilo estava cheio e não conseguimos andar de barco nem nada e queríamos ir fazer isso hoje. Portanto, eu hoje vou mostrando, assim, um bocadinho daquilo que nós vamos fazer. Entretanto, eu estou a ficar com o cartão cheio e não trouxe o meu PC, então... Nem sequer consigo... Nem sequer consigo olhar para cá. Pior vlogger de sempre, malta. Desculpa. Eu ainda estou a apanhar o jeito, a ser vlogger. Entretanto, hoje esta rua, esta avenida gigante está fechada e finalmente estamos aqui no Museu do Prado, mas não é este que nós vamos ver. Vamos ver o Museu Reina Sofia. Portanto, agora vamos descer esta avenida e acho que isto é uma medida de sustentabilidade ambiental que eles estão a implementar, que é para ver se há menos poluição, menos carros na rua, mais arco. Também devíamos pensar em fazer uma coisa destas em Lisboa. Imagina fechada a avenida da Liberdade. E passear. Malta, isto não dá sempre para ir aos restaurantes, portanto hoje... É bonamente. Siga-me. Bem, malquinhas, estamos agora na Gran Via, no início da Gran Via. Tentámos ir ao Museu da Reina Sofia, mas estava super cheio. Ou seja, tinha imensa fila e, portanto, agradámos por desistir. Também não nos queríamos estar a enfiar num museu, ainda por cima ao dia de estar lindo. E então agora vamos ver a Gran Via, vamos a uma Primark que tem uns 5 andares. Sonho da Márcia. Eu adoro a Primark, portanto, com 5 andares ainda ia gostar demais. Vou tentar não comprar nada. Eu não, eu vou comprar nada. Mas pronto, vamos agora andar mais um bocadinho a Gran Via e depois, em princípio, vamos ao Círculo das Belas Artes e retiro. Novo andar de barquinho. Portanto, that's the plan. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho da Gran Via. É assim. Começa ali embaixo. Vai até lá fundo. Malta, entretanto já estamos aqui na Primark com 5 pisos. Eu vou-vos mostrar. Percebam. 5 pisos de Primark. Amiga, o que é que é o seu? É... Provares. Tem coisas super giras, entretanto já vi aqui um vestido que amei. Vou-vos mostrar. Super giro. Adoro. Para o verão. Malta, vou agora fazer-vos o ponto de situação. Lembram-se de ter dito que à Primark que não ia comprar nada? Eu depois em casa mostro-se o que é que comprei. Entretanto, éramos para ter ido ao Círculo das Belas Artes, mas estava a imensa fila. A Marta já lá foi e disse que não é assim nada de especial. Então nós voltámos para o Retiro que fomos ontem, mas voltámos aqui hoje para ir andar de barquinho. Portanto, achámos que era mais giro do que estar só a ver a vista dos prédios de Madrid. E portanto, esse é o plano. Estamos agora a descansar um bocadinho e depois vamos para a fila para andar de barco. Entretanto, a Marta também fez ali uns estragos. Menos do que achava. Pois. Eu que não ia comprar nada? Não era tão típico. Estava assim mesmo. Maltinha, saímos agora dos barquinhos. Eu não consegui gravar nada nos barquinhos porque eu estou mesmo com o cartão quase cheio. Não trouxe o meu PT então. Eu estava a reservar a bateria para as fotos. Tirámos algumas fotos, portanto vou deixar aqui para vocês verem. Hora de vir a jantar e tivemos este rochaurei que se chama El Pica Porta e acho que vamos pedir uma de carne. Ainda não sei quem é qual, mas a cena destas. E começamos, como sempre, com as croquetas de Ramon Ibé. Bem malta, agora vamos atacar porque estamos cheias de ponte. Amiga, essa carne estava boa? Estou a tarotar. Estamos um bocado cheias, mas... Mas valeu a pena. Mas o póster vai ter que correr, eu sou para mim. Acho que vamos pedir um branco e dividir as duas. Não é amiga? Não. Estamos sempre a dividir os pósteres. Portanto, temos aqui um brownie para devorar. Vamos aí. Bem de boa. Portanto, trouxeram aqui só um copinho para acabar o jantar. É grande esse. Gostávamos muito, não foi a minha. Tens quase bons sítios. É a menina Marta. E pronto. Este é o último jantar. Amiga. Aproveita. Aproveita enquanto eu aqui estou. Amanhã aqui morou para Lisboa. Malta, entretanto termino este vlog a mostrares a minha desgraça. Estou aqui com a Marta. Ela não quer aparecer. Eu trouxe estas máscaras aqui para fazer com ela. Que eu amo. E dão bastante hidratação à pele. E então estamos aqui em modo hidratação e cházinho. Bem, malta. Hoje é mesmo o meu último dia aqui em Madrid. Hoje é o dia em que eu vou voltar para Lisboa. Portanto, eu vou então despedir-me de vocês. Mostrando aqui as únicas comprinhas que eu fiz que foram na Primark da Gran Via. Não foi nada de especial. Mas eu vou-vos mostrar porque eu sei que vocês gostam. E também comprei uma coisinha na Zara. Portanto, na Primark da Gran Via eu comprei esta camisola assim super simples branquinha com uma bola assim mais subida. Ela foi sete euros. E comprei este vestidinho assim mais de verão que ele tem assim uns detalhes de botões aqui. Eu achei simples, mas giro. E tem assento com o TV. E ele foi dez euros. E depois, na Zara, eu comprei esta camisa com um padrão assim meio tigresa. Ela é assim mais baggy, mais soltinha, mais oversized. E ela estava em promoção por dez euros. Então, eu decidi trazer. Ela é o L. Normalmente eu sou o L. Mas, portanto, como também o estilo da camisa é mais oversized, eu também não me importei. E pronto. Eu achei que era gira e eu gosto do tecido. E pronto. Assim de comprinhas foi isto. O resto foram basicamente souvenirs. que eu acho que não tem assim muita piada nem interesse para vocês. E malta, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e de me acompanhar nesta viagem. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau. Tchau.